Lá está, voltamos ao outro ponto, a mulher que decide, ou o homem que decide entrar numa relação e dizer vou acabar com aquela merda toda, vou entrar, mas vou entrar no objetivo de estás-me a dizer que tens mulher, eu gosto de ti, mas eu vou acabar com o teu casamento Fica ciente Existem mulheres assim? Claro que existem Não vais citar nome, mas conheces alguém com esse power, com essa coragem Sim, 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 que tirou família, filhos, tudo, ponto Aí, para mim, opa, eu não digo que seja certo, mas não há tanta hipocrisia, percebes? Mas aí, será que depois não vai existir o karma? Aí já é um problema da pessoa, ela que tem que lidar com isso, estás a ver? Mas eu acho mais válido quando tu entras a aguentar a situação e dizes não, já que é para entrar, vou entrar para terminar, eu não vou entrar para ficar aqui a passear